Léo e Luli Flamingo em inglês Dentro da lagoa, de segunda a domingo Molha as penas rosadas, o belo Flamingo Flamingo em inglês é Flamingo Flamingo Amiguinhos, repitam comigo Flamingo Léo e Luli, que tal mais uma vez? Dentro da lagoa, de segunda a domingo Molha as penas rosadas, o belo Flamingo Flamingo em inglês é Flamingo Flamingo Amiguinhos, repitam comigo Flamingo Que legal! Aprendemos mais um pouquinho de inglês Gostou do nosso vídeo? Clique e se inscreva em nosso canal!